A W. Cury Construtora, atuando há 20 anos no mercado de Itapetininga e região, conclui o mais novo empreendimento, o residencial Vila Bela. Não tinha nada no terreno baldio. Nós, a equipe de engenharia da construtora, fez desde o projeto topográfico, depois o projeto arquitetônico, depois começamos a execução da obra. Hoje a gente entrega o condomínio com prazo antecipado, com a caixa econômica. Já chamamos todos os clientes para vistoriar o seu apartamento, então o apartamento já está tudo ok pelo proprietário. E agora a gente, agora é para fazer a entrega das chaves para o condomínio e eles viverem nos seus apartamentos, na sua residência. E chegou a hora para fazer a entrega das chaves para a entrega das chaves para a entrega das chaves. Tão sonhada, a entrega das chaves. Nós viemos até a sede da WCury para conversar com os moradores do residencial Vila Bela. Nós escolhemos a WCury, porque é uma empresa muito conceituada aqui da cidade, muito bem vista e o empreendimento nos surpreendeu bastante. Eles deram todo o suporte, toda a assistência, até mesmo antes da compra, até agora, o momento da entrega das chaves, das vistorias. E eu não esperava que seria tudo que a gente encontrou ao visitar o empreendimento. Poder vistoriar, poder acompanhar. No próprio site você podia acompanhar como estava o andamento, tudo conforme combinado. A gente já tinha buscado outros empreendimentos aqui em Tapetininga e graças a Deus a gente fechou a compra com a WCury, porque esses empreendimentos que a gente viu inicialmente não foram para frente, até hoje a obra não foi finalizada. O primeiro passo foi entregar na mão de Deus e ele nos proporcionou o residencial Vila Bela. E estamos imensamente felizes em dar o nosso primeiro passo, nosso primeiro empreendimento. Agora está próximo o nosso casamento, em julho desse ano. Então, para a gente é uma notícia maravilhosa já poder estar com a chave do apartamento, um local legal, tranquilo, com segurança. Eu acho que é ideal para a gente começar a vida. A gente pretende mudar logo. A gente vai mexer com algumas reformas só e já pretende mudar. Uma das vantagens de fazer com a WCury, eles têm uma facilidade, na verdade, de durante a obra, às vezes permitir a entrada de alguém para fazer uma medição, alguma coisa assim, e eles passam bastante informação, a planta já tudo bem explicado. Então fica fácil da gente fazer móveis, fazer as coisas antes de pegar o apartamento. Eu acho que 90% das coisas a gente já fechou já. Agora é executar só. O que eu gostei foi do comprometimento da WCury, que mesmo depois de ter efetivado o contrato, eles continuaram mandando fotos da construção. E o João, nosso corretor, ele foi o melhor amigo nosso, porque ele foi um parceirão mesmo. Nós optamos pelo residencial Vila Bela, por ser próximo a bastante coisas. Nós temos um mercado próximo, acesso pela pista. Então é um bairro muito próximo a todos. E nós estamos muito felizes que vai ser a nossa moradia daqui para frente. Eu, como eletricista, eu busquei um apartamento, uma moradia para mim, como se fosse ótimo. E eu fiscalizei lá, eu acompanhei, e vi que lá é ótima a parte elétrica, o apartamento. Todo o acabamento lá está perfeito. A gente confiou no projeto da construtora da WCury, porque nós acreditamos, antes mesmo de existir, o primeiro tijolinho, nós vimos no papel, esse projeto, e nós acreditamos. E hoje nós estamos muito felizes de estar aqui, porque é um sonho realizado. Nós, né, moramos sempre na casa de parentes, né, então, é, então hoje nós estamos muito felizes, porque era um sonho mesmo. Namoro com a Tatiane faz três anos, atualmente moro com meus pais, e há dois anos atrás a gente comprou um apartamento, a gente estava procurando um lugar para chamar de nosso, nosso lar, para a gente ter nossa independência. A gente está satisfeito, a gente ficou sabendo da construtora da WCury, uma ótima construtora, um ótimo empreendimento, e graças a Deus a gente conseguiu um lugar para chamar de nosso. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer pela confiança que vocês depositaram na construtora, agradecer por terem investido o sonho de vocês em nós, agradecer aos nossos colaboradores que se dedicaram muito, que eu presenciei a colaboração que eles fizeram, tudo para que esse empreendimento fosse realmente esperado. E sentimos-nos muito felizes por ter, de alguma forma, ter participado desse sonho de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.